Oi turminha, muito boa tarde, é sempre um prazer poder entrar na sua casa, muito obrigada por me receber sempre com tanto carinho e já deu para perceber né, o cenário tá diferente, mas eu vou explicar o porquê, excepcionalmente neste fim de semana optei por apresentar o programa direto de casa, vocês estão vendo agora um dos cantinhos que eu mais gosto de ficar aqui curtindo com a família, direto do meu sofá, um cantinho da minha sala e eu espero que você esteja também na sua casa, insegurança e confortável para acompanhar o programa que tá só começando e vem recheado de boas dicas. Teremos aulas inéditas de artesanato, uma receita deliciosa, sugestão para o seu final de semana e também hoje nós vamos rever uma entrevista que fez muito, muito, muito sucesso em programas anteriores, um bate-papo sobre memória. Como é que tá a sua? Não perca, viu? Tem muita informação bacana e dicas de exercícios que a gente pode fazer em casa para estimular o nosso cérebro e melhorar as nossas respostas neurológicas. Fica ligadinho, combinado? Conto com a sua companhia, hoje então direto do meu sofá, eu chamo aqui os nossos convidados que com muito carinho gravaram conteúdo inédito e tem também essa oportunidade de rever uma entrevista que olha de verdade, a repercussão foi tão grande, tão grande, que a gente fez questão de trazer então aqui os melhores momentos desse bate-papo sobre memória. Para começar, tem dica de artesanato, uma sugestão de customização no pano de copa com o nosso querido Joari. Acompanhe. Oi Tati, tudo bem? Oi galera do Arte Brasil! Olha quem está aqui com vocês, Joari Souza, direto do Paraná, aqui de Marilena, trazendo muita arte, muita cor para vocês hoje. É um prazer. Então vamos para a nossa aula hoje que está imperdível. Então vamos para a nossa pintura. Aqui eu separei umas tintas, aqui o amarelo IP, vermelho melancia, cereja intenso, branco, verde bambu e o verde cacto, tá? São as cores que nós vamos usar aqui. Agora com o cereja intenso, eu vou intensificar as partes que não recebem luz na minha pera. Então aqui ó, eu deduzo que seja bem aqui nessa parte inferior. Ó, vem dando umas pinceladas não lisa, pinceladas marcadas. Vocês estão vendo que aqui fica a marca do pincel mesmo. A intenção é essa, porque essa pera argentina, ela é uma pera bem rústica, né? Ó, então eu venho marcando e deixando essa luz, essa sombra, né? Que é o contra-luz. Ela é contra-luz, ó. Então ela vem nessa parte inferior da pera aqui. Você viu que interessante? Que eu venho trabalhando aqui dentro do meu próprio extenso. Ele tá aqui, né? Tá preso com a fita e ele serve como base. Então essa pintura do extenso é extenso realista. Então esse kit é maravilhoso por isso, né? Que ele é o riqueza em detalhes. Então é muito detalhe, além das rendas turcas que acompanham, tem essas frutas, né? Tem a melancia, também tem a pinha. E eu escolhi hoje, trazendo pra vocês essa pera argentina. Então nós estamos trabalhando o realismo dentro da pintura no extenso. Agora eu pego um pincelzinho mais estreito, tá? Lixadinho na ponta. E vou agora com o cereja intenso, intensifiquei algumas sombras. E com essa mesma tinta, esse mesmo tom, eu vou fazer bem na pontinha, fazer umas pintinhas que é característica da fruta, ó. Bem de leve. Bato aqui nos lugares certinho, aleatório. E agora com o extenso eu vou sobrepor ele aqui, que lá na parte central, na parte, perdão, na parte superior, tem o cabinho que nós precisamos fazer. Então agora eu venho aqui, ó, e vou preencher aqui com a cor chocolate. Então, e vou intensificar agora com um pouquinho de castanha intenso, tá? Então eu venho ali, ó, na parte inferior, coloco um pouquinho da tinta. E vou espalhando pra até chegar na parte de cima. Que é o cabinho da pera, né? Olha que lindinho que já ficou. Agora eu preciso colocar uma luz, né? Então agora eu venho aqui com a cor palha. Eu venho com a cor palha. E na parte da frente do talinho, ó, eu venho colocando essa luz. Então venho puxando, como se estivesse varrendo. E agora sim, sem lavar o pincel, venho com o branco pra dar o brilho aqui nesse cabinho aqui. Olha que coisa mais linda. Agora eu lavo o meu pincel. E vou fazer o quê? Deixa eu só realçar aqui mais um pouquinho a parte de cima. E agora eu vou lavar o meu pincel, sequei e vou aqui na parte central. Porque agora eu preciso colocar o brilho nessa fruta. E pra colocar o brilho, é com o branco, né? Que é a luz seca. Então a pintura tem que tá seca. Aqui não vai dar tempo, mas a gente vai colocar assim mesmo, ó. Eu deposito o brilho e não fico alisando muito. Ele tem que ficar algo meio que rústico, tá vendo? Aí eu vou dando umas puxadinhas. Vem de leve. Mas, ó, não fico alisando. Porque o branco tem que permanecer ali. Então eu fiz um... Isso é uma luz seca. Então eu fiz um reflexo de luz seca aqui na parte superior. Vem bem delicadinho. Agora eu vou fazer mais uma aqui embaixo. Tá vendo? Que às vezes eu faço até uns batidinhos. Que é pra ele parecer bem realista mesmo. Olha só como tá ficando lindo. E aproveita a sujeirinha do pincel. E um pouquinho do branco. E vou lá na parte superior também, ó. Da pera. E dou uns retoques. E venho fazendo a parte de acabamento. Agora eu vou trazer pra vocês já todas as peras pintadas. Olha só que lindo, né? Maravilhoso. Que agora a gente vai trabalhar o fundo. Então o fundo aqui, ó. A gente inicia sempre próximo aos elementos aqui, ó. Que é esse jarro. Esse garrafão, né? E mais aqui na parte de baixo. E essa cor é argila. E agora nós vamos seguir por todo o nosso trabalho dessa forma. E agora, olha. Terminei. Fiz todo o acabamento. E é isso aqui. Não precisa ficar alisando muito. Tá? Porque é bem isso mesmo. O fundo tem que ficar meio que rústico mesmo. Bem entre as frutas. Aqui sombra. Agora eu vou mostrar como que faz o barrado. Aí fiz o barrado. E olha só que lindo que ficou. Agora eu venho com a tesoura. Passei a termolina. E vou fazer o recorte. Olha. Por toda a parte. E depois. Agora nós vamos para a aplicação. É só eu posicionar em cima do pano de copa. Colocar o termocolante no verso. Né? A fita de termocolante que acompanha o kit. Aí eu venho com o ferro. E deixo aproximadamente aqui os 25 segundos. Isso aqui é importante. Deixar o ferro 25 segundos. Que esse. Essa temperatura. Na temperatura algodão. É pra que o seu trabalho não solte realmente. Que ele fique definitivo. E vou por partes. Vou colocando o ferro. Espero 26 segundos. Vou seguindo por todo o trabalho. Até que ele fixe totalmente. E fica essa lindeza aí, né? Então, ó. Espero secar um pouquinho. Ou espero o ferro ali um pouquinho. Posiciono. E pronto. Gente, olha que coisa linda que ficou o trabalho. Isso tudo é extensio, né? As peras são extensio. É o kit riqueza em detalhe. E ainda acompanha as rendas turcas, tá bom? Então, qualquer dúvida. É só procurar nas minhas redes sociais. Ou nas redes sociais do programa Arte Brasil. E daí, Tati? Você gostou da aula? Olha só, galera. Que aula linda que ficou, né? Olha que coisa mais linda essa fruta. As peras vermelhas, né? Esse barrado perfeito. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E você que assistiu essa aula. Você que for fazer essa aula. Marque a gente nas redes sociais. Marque o programa Arte Brasil. Que a gente vai ficar super feliz, tá bom? Ó. Tati, um beijo pra você. Um beijo pra todos que estevem com a gente nessa aula maravilhosa. Até a próxima. Que trabalho mais lindo, Juari. Muito obrigada, viu? Por todo o carinho que você sempre tem com o nosso programa. E poder levar o amor através da sua arte. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E, ó. Eu quero lembrar você que é artesão. Você que quer se aventurar no mundo da arte. Nesse mês de março, mês do artesão, a vitrine tá fazendo uma ação muito especial. Que é o Saldão do Artesão. A vitrine do artesanato envia kits pra qualquer lugar do Brasil. E são kits de várias técnicas diferentes de artesanato. Que nesse mês estão sendo vendidos com condições muito especiais. E com frete grátis pra qualquer cidade. Então, aproveita. Inclusive, tem kit do Juari, tá? Com 45 itens, pincel, tinta, estêncil, corte de tecido. Tudo que você precisa pra montar trabalhos lindos. Vender e ganhar dinheiro. Ou mesmo produzir, fazer higiene mental. E presentear aquelas pessoas que você gosta. Então, corre. Porque é só nesse mês do artesão, tá bom? Aproveita aí o Saldão do Artesão da vitrine do artesanato. Adquira seus kits pelo site. Todos os contatos no vídeo. Tem telefone. Ou você pode mandar mensagem via WhatsApp. Que o atendimento é personalizado. Tá imperdível. Aproveita. E a gente segue agora com dica pra gente cuidar da nossa saúde. Olha só esse recadinho. Você sofre com a vista cansada? Tá vendo tudo embaçado? Ou aqueles círculos? Quero te ajudar. Pra que você possa acompanhar todas as nossas dicas. E ver com nitidez. Você que sofre com catarata. Ou a própria degeneração macular. Que acomete a maioria dos brasileiros com o passar do tempo. Você sabia que você consegue estacionar esse problema e reverter esse quadro usando o Lever. Que é um tratamento natural. Sem contraindicação. Sem efeito colateral. E ele vai voltar essa sua visão com qualidade. E por que eu gosto de falar isso? Porque qualidade de vida, a gente também é qualidade de visão. Então você não precisa mais ficar sofrendo com esses sintomas característicos da degeneração macular. Olha só esses depoimentos. Eu fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. Eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Conheci a Eleve através da televisão. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. E hoje não pouco mais que fazer a segunda cirurgia. Porque eu já estou com 70% da visão. E eu pude conhecer a minha casa e o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer ao Lever que me fez muito bem. Com certeza enxergo a vida mais leve. E excepcionalmente neste fim de semana tem uma condição ainda mais especial para você que está assistindo ao Arte Brasil. Ligue agora, peça seu kit, passele em até 10x100 juros. No cartão ou boleto bancário. Você recebe na sua casa com todo conforto e comodidade. Não paga pelo frete. Você paga exclusivamente pelo valor do produto e paga com preço especial só nesse fim de semana. Então liga 0800 022 4064. 0800 022 4064. Lever. Veja a vida mais leve. Dica boa é sempre dica compartilhada aqui no Arte Brasil. Não deixe de cuidar de você. E agora tem uma entrevista muito legal que nós vamos rever, um bate-papo sobre a nossa memória. Como é que está a sua? Olha só. Deixa eu cumprimentar agora a nossa próxima convidada. Já está aqui confortável. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, Tati. É um prazer. Tiane Peixoto, profissional de educação física e doutoranda em neurologia. Sim. Vamos falar de cérebro? Opa! Como não? Minha amiga, como é que está a sua memória? Será que as novas tecnologias realmente deixam o nosso cérebro mais preguiçoso? Será que é normal com o passar dos anos aparecerem aquelas falhas de memória? Qual é o sinal de alerta? Em que momento a gente tem que se preocupar? Será que existem alimentos que ajudam o nosso cérebro a funcionar melhor? Vamos descobrir tudo agora? Primeiro, vamos entender a memória e o cérebro? Com certeza. O cérebro é uma ferramenta fantástica, Tati. E as pessoas pensam que elas não têm nada o que fazer por ele ao longo de toda a vida. No entanto, a nossa capacidade de aumentar as células do cérebro, que são os neurônios, ela não para até que a gente morra. Então, a gente, durante toda a vida, pode aumentar a quantidade de neurônios. E esses neurônios têm a capacidade de se unir, de formar conexões, que são chamadas sinapses. Nós temos um vídeo ilustra. Posso chamar ele? Sim. E aí, se você por favor puder, explicando para a gente. Vamos ver, minha amiga, como funcionam as coisas aqui dentro. Olha só que interessante. Pois é, cada célula que a gente está vendo nesse vídeo, ela tem a capacidade de formar milhares de ligações entre si. Essas ligações são chamadas sinapses. E nessas fendas sinápticas que nós estamos vendo no vídeo, neurotransmissores são liberados. E através dessas informações, nós fazemos tudo o que fazemos. Nós agimos, nos desenvolvemos, cuidamos das nossas funções, do dia a dia, das mais simples às mais complexas. E também, nessas fendas sinápticas, ocorrem algumas mágicas. Isso faz parte da nossa neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de formar ligações e de se remodelar. O cérebro é extremamente plástico. E por isso, ele pode ser aprimorado de acordo com o que nós fazemos ao longo das nossas vidas. Com os estímulos que a gente dá ao cérebro. Que interessante. Muito, né? Por isso que é importante, além de você treinar o corpo, exercitar o corpo, também é importante você treinar a mente, exercitar o seu cérebro. Mas como, Tati? Você vai descobrir no próximo bloco, porque ela vai continuar conosco e vai contar todos os segredinhos para manter o nosso cérebro ativo e a nossa memória com uma agilidade sensacional. Mas agora tem mais uma dica para você cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Olha só, recadinho top 10. E agora tem dica para você levar a sua autoestima, Aracy, já está aqui conosco. Vai, sim! Pegue o celular, aponte a câmera para o QR Code que aparece no seu vídeo e já liga agora. Vai ligando, que tem condição especial para você, tá bom? Nesse final de semana. 0800-770-1901. Colágeno mais licopeno. Você vai cuidar da saúde das suas unhas, unhas fortes. Cabelo com brilho, com maciez. Gente, ai, Tati, meu cabelo quebra muito, cai muito. Tá aqui o segredo. E principalmente, o melhor cuidado que você pode ter com a saúde da sua pele. É. Dupla imbatível. Exatamente, gente. Dois elementos poderosíssimos num suplemento só. Colágeno mais licopeno. É o que a Tatiane falou. Uma pele mais saudável, uma pele mais viçosa, mais elástica. Cabelos, unhas muito mais fortes, muito mais bonitos. Gente, mas não pode perder tempo. Tem que ligar agora para a Top Term, porque a promoção, Tatiane, vale para quem ligar agora. Tem presente? Tem presente. Presente, surpresa. Pegou o cartão de crédito, pode dividir em até 12 vezes sem juros. Não pague o frete. Nós é que pagamos o seu frete. E tem presente, surpresa. Aproveite. Tem para você que sempre me pergunta nas redes sociais, ô Tati, mas a Aracy é bonita assim mesmo que a gente vê na TV? Minha amiga é muito mais bonita. E eu não sou boba nem nada. Eu já garantei meu kit e já estou há algum tempo fazendo a suplementação. Ai, que linda. Faça você também. Gente, quer que, ó, ter essa pele? A Aracy compartilha com a gente o segredo dela. Não guarda só para ela não. Está aqui. Aproveita você também, viu? Cuida, se ama, tenha esse carinho com você. Você vai ver a diferença. Tem presente? O frete é por conta da empresa, você vai pagar exclusivamente pelo valor do produto e paga com preço especial. Se ligar e falar que está assistindo a Arte Brasil. 0800-770-1901. Liga. Agora um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais entrevistas sobre memória e já vai separando o caderninho de receitas, porque tem uma opção deliciosa para o seu final de semana. Até já. Estamos de volta. E para você que chegou agora, hoje estou apresentando o Arte Brasil aqui direto da minha casa, um cantinho muito especial aqui da sala, bem confortável no meu sofá. E eu espero que você esteja bem confortável aí na sua casa também, acompanhando as nossas atrações. Nós vamos ver agora a segunda parte da entrevista sobre memória e tem vários exercícios legais que a gente pode fazer para exercitar o nosso cérebro. Olha só. É normal acontecerem essas falhas de memória com o passar da idade? Com o passar da idade, a gente começa a perceber ainda mais essas falhas. Mas se você prestar atenção no nosso dia a dia, a gente está tão corrido, tão estressado, que é comum a gente esquecer o que veio fazer na cozinha ou o que eu fui fazer no meu celular, não é? Agora, os fatores de risco que estão associados ao declínio cognitivo e à demência, um deles, o principal, é a idade sim. Então, realmente, com o passar dos anos, a gente pode começar a perceber falhas. E quais são as estratégias para a gente driblar essas falhas ou tentar adiá-las ao máximo? Temos muito o que fazer. Vou compartilhar quatro dicas para que a gente consiga prevenir os problemas ligados à memória e à perda das funções do cérebro. O primeiro deles é relacionado ao sono. A gente precisa dormir bem. É no sono profundo que o nosso cérebro faz uma verdadeira limpeza, eliminando proteínas tóxicas que podem comprometer as funções cognitivas. Outra coisa importante é a gente se exercitar. Através do exercício, a gente melhora o fluxo de sangue para o cérebro, melhorando a oxigenação dos tecidos e dos neurônios, favorecendo as funções cerebrais. Outra coisa importante é a gente controlar a hipertensão e a diabetes. Essas duas doenças podem aumentar o risco da pessoa desenvolver demência ao longo da vida. E estimular o cérebro, ou seja, a gente precisa tirar a preguiça de lado, comodismo, deixar de fazer só o que a gente faz bem e buscar e arriscar-se em coisas novas, em coisas que sejam difíceis e que promovam assim o nosso desenvolvimento. Você falou em preguiça. É verdade que essas novas tecnologias deixam o nosso cérebro mais preguiçoso? Com certeza. Tudo que a gente fazia antigamente, ou seja, você precisava decorar o telefone da sua casa, você precisava memorizar o lugar onde você ia, como fazer para chegar em determinado local. Hoje os aplicativos facilitam muito a nossa vida, desde muito cedo. Então qualquer pessoa hoje pode pensar, eu não preciso memorizar essa informação. Qualquer coisa eu vou na internet, coloco ela e vou conseguir lembrar aquilo que eu precisava. E a gente vai estimulando menos o nosso cérebro. Então é um risco a gente se acomodar nessas vantagens da tecnologia. E vieram várias perguntinhas dos nossos telespectadores e a gente vai começar então a respondê-las. Primeira dúvida. Uma pessoa com memória ruim, entre aspas, tem mais chances de desenvolver, por exemplo, a doença de Alzheimer? E aí eu até acrescento outras doenças também relacionadas à memória. Você disse bem, Tati. A doença de Alzheimer é uma das formas mais prevalentes de demência, mas não é a única. Uma pessoa com memória ruim e que tenha sido diagnosticada por um profissional especialista com declínio cognitivo, ela tem de 5% a 20% de chance, de acordo com dados da ciência, de evoluir para um quadro demencial. Então é necessário que essa pessoa seja acompanhada por um profissional e que pratique algo que possa contribuir com a prevenção desse declínio. Como diferenciar as falhas de memória normais, comuns, daquelas que podem ser decorrentes de alguma doença, sintomas de alguma doença mais séria? Muita atenção para aquelas falhas de memória que são importantes, que são muito familiares. Vamos supor, uma pessoa tem uma filha que mora numa determinada cidade, há décadas. E aí, de repente, some e a pessoa tem um branco. Qual é o nome da cidade? Ou começa a confundir, ou não lembrar o nome de um neto, de um filho. Isso é um sinal de alerta. Outras coisas importantes para observar. A pessoa que para para pensar onde é mesmo o banheiro, começa a ter desorientação espacial, começa a ter dificuldade de ter noção de tempo. Faz 15 dias que eu estou aqui, mas na realidade faz meses que a pessoa está lá. Essa desorientação temporal, espacial ou as lacunas que são muito familiares, são sinais importantes de alerta. Dicas e estratégias agora, então, para a gente exercitar o cérebro. Você falou que é importante estarmos sempre motivando o nosso cérebro, a nossa memória, para não ficar uma memória preguiçosa. E aí você até comentou, presta atenção, é legal sempre fazer coisas novas, caminhos diferentes, para o cérebro não ir acostumando com aquela rotina e aí se acomodar. Em casa, como que a gente pode exercitar a memória e o cérebro? Vamos fazer um exercício prático então, Tati? Bora. Bora lá? Dá para fazer aqui? Eu vou te desafiar, não tem problema. Não, adoro, adoro desafio. O erro é comum, a gente erra geralmente quando vai tentar praticar. Eu vou pedir que você fique com os dois pés unidos e me acompanhe. A pessoa de casa também pode nos acompanhar. Vai ser um trabalho que a gente vai estimular a lateralidade, direita e esquerda. Mas tem um detalhe, nós vamos fazer o nosso direita, que para quem está nos vendo pela televisão, vai ser o outro lado, porque é espelhado. Então se concentre na sua mão direita e na sua mão esquerda, ao contrário da nossa. Eu vou pedir que vocês memorizem três comandos. Um, dois e três. No comando um, nós vamos fazer braços e pernas do lado direito para a frente. Então, aqui, simples. E voltamos para a posição inicial. No comando dois, vamos fazer ao lado. Ao lado e voltamos à posição inicial. E no comando três, será para trás. Não tem problema se o braço não for muito. A gente pode fazer um gesto simples de ir atrás e voltar. Esse é o lado direito. Vamos fazer tudo com o lado esquerdo? Vamos. Um, eu vou demorar um pouquinho para ver se a Tati e você aí de casa fazem primeiro. Dois, aí é Tati. E três, muito bom. A gente tem que olhar aqui o cenário, né? Muito bem. Agora eu vou complicar, vou para uma segunda fase. Eu vou pedir o comando, a perna vai executar o comando que eu pedi. Mas o braço vai se adiantar, vai fazer o próximo comando. Ou seja, se eu falar um, foca no rosto da Tati. Você vai fazer a perna no um, mas o braço no dois. O braço tem que ser sempre no seguinte, no dois. Isso. E se eu falar três, a perna vai para trás, mas o braço vai para frente. Vamos ver como é que o cérebro está trabalhando. Vamos lá? Um. Pifou. Um. Isso. Aê, Tati. Volta para a posição original. Gente, parece fácil, mas não é. Dois. Aí, essa jogadinha que a Tati deu é o cérebro trabalhando e falando, meu Deus, o que eu faço agora? E três. Olha lá, olha como ela treme. Volta. Tudo para o lado esquerdo. Tati, um. Ai, é mais difícil. Não é lado esquerdo, eu acho tão mais difícil, gente. Vamos trabalhar os dois hemisférios. Aqui e aqui. E, ah não, Tati. Um, a perna faz um, mas o braço faz o dois. Um. Você está fazendo em casa, minha amiga? Você está errando também, ou sou só eu? Ai, faz junto comigo aí. De novo. Um. Não. E o braço faz o dois. Dá nó. Dá nó. Mas esse nó é muito importante. Preciso exercitar muito o meu cérebro. Isso aí. Um para frente. Para frente. Dois. O dois, a perna vai para o dois, mas o braço vai para o três. Vai para trás. E o três. A perna vai para o três, mas o braço vai para o um. Vem para frente, que é um. Muito bem. Vamos fazer mais um, Tati? Vamos. Agora, um próximo exercício? Bora. Bora lá. Vamos até ali. Nesse exercício, a gente colocou no chão figuras para que você consiga enxergar o que nós estamos falando, mas na sua casa não será necessário. Tati, você vai imaginar que nós temos um teclado de telefone no número um da esquerda para a direita. Na televisão, você vai ver a gente fazendo um movimento ao contrário. O um seria a carreira azul. Pisa, por favor, no um. Com os dois pés. Isso aqui seria um. Seria o um. A tecla, o dígito um. Ao lado, o dois. E ao lado, o três. Na fileira amarela, nós vamos ter o quatro. O dígito quatro. No meio, o cinco. E do lado, o seis. E a última fileira rosa? O sete, começando da esquerda. O oito no meio. E o nove na ponta da direita. Na sua direita também, aí em casa. Tati, vamos começar no teclado cinco? Vamos. Pisa no cinco, que seria o central. Agora você tem uma fileira na frente, uma que você está presente, que é amarela, e uma atrás. Eu vou pedir que você tecle com os pés um código. Esse código é 419. Quatro, aí Tati. Um. Um. E onde está o nove? Aí, volta lá. Muito cuidado com passos atrás. Quatro, um, nove. E agora, mais um. Dois, três, quatro. Dois. Três. Quatro. Quatro. Muito bem. Qual foi o primeiro código que eu te dei? Quatro. Um, nove. Aê! Muito bem. Passei nesse teste? Com certeza. Gente, muito legal. Adorei. Obrigada, Tati. Ó, eu vou divulgar todos os contatos, rede social, para você buscar mais informação. Nossa convidada vai conseguir, com certeza, te ajudar mais. E é um assunto que desperta tanta curiosidade e informação importante. Mas, o mais importante de tudo, é a gente absorver isso e colocar em prática. Com certeza. Treinar. Muito obrigada. Obrigada, eu. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Gente, eu adorei. Nossa, muito legal. Tudo que envolve o nosso cérebro, eu acho tão fascinante, tão gostoso, né? A gente aprender a cada programa. Obrigada, convidada, que trouxe muita informação bacana, muita informação curiosa. Os nossos médicos especialistas sempre arrasando aí nesse conteúdo compartilhado. Muito feliz. E agora a gente segue com dica de inclusão tecnológica. É o nosso momento Obesmart. Ó, deixa eu aproveitar também e dar essa dica. A gente sempre fala aqui, né, sobre o Obesmart 3, que é a revolução do smartphone para a terceira idade. E você já pensou aí na sua casa que muitas vezes um tio, uma tia, seus pais, seus avós, eles se sentem excluídos? Não conseguem, né, participar dos grupos da família do WhatsApp. Que tal se a gente pensar então na inclusão digital de toda a família? Tá aqui esse aparelho. E o que é o mais bacana desse aparelho? O idoso, ele não vai precisar se adaptar ao aparelho. O aparelho se adaptou às necessidades do idoso. Ele é muito mais fácil e didático da gente manusear. Os ícones são bem maiores. Tem essa função SOS, que oferece segurança para quem está usando. Custo-benefício sensacional. Gente, para a terceira idade, hoje é o melhor smartphone que a gente tem no mercado. Com preço super acessível, eles facilitam as formas de pagamento. E especialmente nesse mês do consumidor, tem uma condição ainda melhor para você adquirir. Olha, está imperdível. Liga para conferir. 0800-942-1740. Mas corre, porque é só durante esse mês do consumidor. Um preço ainda melhor para você, de fato, adquirir ou comprar para presentear aquela pessoa da família que você tanto ama, tanto ama. E principalmente, promover essa inclusão digital com todos os membros. Os tios, os avós, seus pais. Aproveita. 0800-942-1740. Os principais aplicativos já vêm instalados no celular. E tem a função aqui do leitor digital. Apenas com um toque você consegue desbloquear o celular e os principais aplicativos. Não precisa mais ficar decorando aquele monte de senha, aquele monte de número. É facilidade mesmo, tá? Praticidade. O mais fácil de usar que a gente tem hoje no mercado. Ele foi projetado especialmente para a terceira idade. Liga 0800-942-1740. Oba Box. Soluções criativas para o seu dia a dia. Aproveita. E agora no nosso programa tem mais uma aula inédita de artesanato. Olha só. Oi, Tati. Oi, pessoal do programa Arte Brasil. Eu sou a Elisa Lizô, a ninja da costura. E eu vim aqui ensinar a fazer uma fronha de travesseiro com moldura. Não é qualquer fronha. É uma fronha com requinte. Olha que charme esse tecido. É da Ibirapuera Têxtil. E a ideia é fazer um composê com esse outro tecido aqui. Olha que amor. Vamos aprender? Vamos começar com as medidas de fronha padrão. O travesseiro bebê, ele tem 30 por 40. Mas a gente aumenta 4 centímetros de todos os lados. Então o tamanho final dela vai ficar 38 por 48. O desenho vai ser mais ou menos isso aqui, ó. 38 por 48, que é a nossa medida final. Então uma face tá feita. Depois, eu não preciso fazer as costas exatamente com 48. Foi pouquinho. Eu botei 3 centímetros a menos. Então ficou 45. E depois uma aba, que é um pouquinho menor, eu coloquei 18. Se for cortar toda a extensão, somando todos os lados, fica 111 por 38. E o travesseiro padrão, adulto, tem 50 por 70. 5 centímetros é um tamanho legal de moldura. Já dá aquele charme e aquele requinte que a gente quer. A gente chegou na medida de 60 por 80, porque aumenta 10 centímetros, né? Em ambos, largura e altura. A medida com toda a extensão fica de 60 por 1,88. Eu vou começar fazendo uma bainha nas duas partes menores. Então eu tenho esta parte aqui, que eu tenho que fazer uma barra dupla, tá? Faz dobra e depois dobra. E a mesma coisa aqui, dobra e depois dobra. Agora vamos ali pra máquina. A gente vai trabalhar sempre no ponto reto e comprimento de ponto no 4. Nesta hora aqui, que é meramente um pêssego ponto. Não é nada assim que a gente vai fazer força, certo? Depois que as minhas duas bainhas estão prontas, esta aqui e a de lá, eu vou esticar o meu tecido aqui na mesa e vou ver qual era a medida da primeira abinha. Eu tinha optado por deixar aqui com 18 centímetros. Então eu dobro esta parte e agora eu vou ver qual era o tamanho que precisava pra frente. Lembra que a gente mediu e deu 48? Então, 48. Aí eu vou colocar a mão aqui, ó. E aquele resto lá, eu trago pra cá. E tá feito. É essa medida. Sem mistério. Esse aqui é o nosso esqueleto da fronha. Só que antes de eu colocar alfinetes pra fazer essas costuras, eu preciso trocar esses dois aqui de lugar, ó. Um vai pra baixo e o outro vai pra cima. Porque na hora que a gente desvirar, vai ficar assim. O lado grande ocupando a maior parte da fronha, entendeu? Então agora sim, colocamos os alfinetes e aí a gente vai fazer uma costura aqui e outra ali. Com retrocesso no início e no fim. Muito bem, agora é só desvirar e a gente vai preparar pra próxima costura. E acabou. Olha lá o que eu falei, ó. A parte maior ficou assim, entendeu? E a abinha tá lá pra dentro. Já passei o meu trabalho. Agora ele só está aguardando a tal da moldurinha que eu vou te ensinar agora como é que faz. Nós vamos pegar e medir. Pode ser com a régua milimetrada ou pode ser com a fita métrica, tá? Tu vai simplesmente pegar aqui e ver quantos centímetros que tu quer fazer. Então eu venho, risco aqui. Se for com a fita métrica, tu vai medir 4 centímetros, né? Que era o que a gente tinha combinado. Então risca aqui 4, depois 4. Vai riscar em dois pontos e depois une com uma régua, ok? Ele já está todo marcado com o giz. E agora é só ir ali na máquina passar uma costura reta ou um ponto decorativo. Eu vou te ensinar a fazer um ponto que parece bordado, mas não é. A gente consegue fazer numa máquina normal desde que ela tenha zigue-zague. Nós vamos colocar no ponto zigue-zague da máquina doméstica. A largura do zigue-zague eu vou colocar no 3, 3,5, tá? E o comprimento quase no zero, porque eu quero que ele fique bem juntinho. É o que a gente vai fazer agora aqui na nossa moldura. Ai, prof, não tem o zigue-zague na máquina. Não tem problema, faz a costura reta. Fica lindo também, tá? Isso aqui é só uma forma de mostrar que dá pra simular um bordado na máquina comum. E olha só que lindo que ficou. Aqui é o avesso. Repara, ó, que a gente não precisa usar overlock. Porque aquela rebarbinha do tecido, aquela sujeirinha de quando a gente dobra, né? Ela ficou aqui dentro, ó. Dentro da moldura. Então não tá aparecendo. E também aqui, como a gente fez duas dobras, ó, também não aparece nada. Então zero overlock, zero zigue-zague pra essa questão de acabamentos. A não ser o zigue-zague aqui que imita esse bordado lindo. Gostou? Vai dizer que não ficou um charme. Ninguém diz que é uma fronha feita em casa. Parece de loja de grife de cama, mesa e banho. É ou não é? E é isso. Espero muito que tu tenha aprendido. E um beijo da Ninja da Costura. Parabéns, Elisa. Muito legal a aula. E a gente agradece sempre a Ibirapuera Têxtil, que com esse time de professores, a cada programa, nos trazem aulas incríveis. E tem muita opção de fácil venda. Então, aproveita. Agora, a gente segue com o momento de saúde, momento Top Term. E agora o momento saúde da Top Term, com a nossa querida Araci. Já aponta o seu celular pro QR Code que aparece no canto do vídeo. Ou liga 0800-770-1901. Adquira tratamento completo no region da Top Term, mais puro e livre de metais pesados. Gente, não pode perder tempo, gente. Todo mundo está tomando no region da Top Term. Sabe quantos clientes nós temos, Tatiane? Até eu fiquei assustada. 4 milhões e meio de clientes. O nosso gerente me falou isso hoje. Araci, atingimos 4 milhões e meio de clientes. clientes que estão sempre ligando pra comprar mais, comprar os produtos. Gente, suplemento é necessário pra nossa saúde. Por que, Tatiane? Porque, às vezes, a gente come de forma saudável, mas não absorve os nutrientes, gente. Infelizmente, não é o suficiente pro nosso corpo ter, de fato, ali tudo o que ele precisa, né, Araci? Alimentação saudável, atividade física e a complementação. Hoje, os médicos são unânimes. Principalmente, nutricionistas, cardiologistas, neurologistas, recomendam a reposição com o ômega 3. Nosso corpo precisa. Precisa. Depois dos 20, 30 anos, então, minha amiga, aí é obrigatório. Eu já fiz faz tempo. Tem que ligar e pedir. E esse ômega 3, pro cérebro, pro coração, anti-inflamatório, natural, poderoso. Pra você que tem as dores da artrite, artrose, reumatismo, é maravilhoso. Gente, então, aproveite, é hoje. Ligue agora. A promoção é válida pra você que ligar agora. Pegou o cartão de crédito, não paga o frete, pode pagar em até 12 vezes, sem juros, gente. E ainda tem presente, surpresa. Corre pro telefone. Liga, garanta seu kit completo. 0800-770-1901. Norwegian da Top 10. O melhor, o mais puro. Nesse, você pode confiar. Marca pioneira. Parabéns pela marca, viu? Obrigada, Tatiane. Vocês merecem. É maravilhoso. Trabalho com seriedade e respeito à sua saúde. Adquira o melhor. Liga. Bora cuidar da saúde, hein? E olha, a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem receita deliciosa. E mais uma dica surpresa pra você que tá ligadinha aí na TV Aparecida e no nosso Arte Brasil. Eu volto em três minutinhos, não saia daí. Estamos de volta agradecendo sempre pelo seu carinho e pela sua audiência. Quer rever algumas das nossas dicas? É só acessar o nosso canal do YouTube e todos os contatos no vídeo. Nos acompanhem também nas redes sociais, arroba Programa Arte Brasil e eu estendo o convite pra você me seguir também, arroba Tatiane Camago TV. Toda semana tem conteúdo exclusivo pra vocês lá nas redes sociais. Aproveita pra acessar, curte, seguir e compartilhar. E agora, pra você que tá acompanhando aqui a TV Aparecida, olha só essa sugestão. Fala, Tati. Tudo bem? Antes de começar, eu vou me apresentar pra toda essa galera do Arte Brasil. É isso mesmo, eu me chamo Alis, sou arquiteto criador do canal Algo Arquitetura. E hoje eu trouxe uma dica especial pra você que quer aprender a fazer uma pintura geométrica na parede aí da sua casa, gastando pouco dinheiro. Então fica ligado nessas dicas. E é isso mesmo que você viu. Hoje a gente tá aqui pra fazer essa pintura diferentona, gastando apenas R$ 47,50. E pra você que gosta de decoração ou precisa dar um up naquele cantinho sem graça aí na sua casa, tá no canal certo. E é isso aí. Hoje você vai trazer um ar novo pra pintura da sua casa. E sem essa de começar a pensar que você não consegue fazer. É muito simples mesmo. Você vai precisar, como primeiro material, um quarto de tinta acrílico branco fosco. A base de água pra não ficar com aquele cheiro ruim que a gente conhece. Duas bisnagas de corante, uma preta e uma ocre, pra gente poder fazer as nossas cores. E só pra você ter noção, que a gente gastou de dinheiro pra fazer essa parede comprando um quarto de tinta branco fosco e duas bisnagas corantes, foi R$ 39,00. Isso pra fazer quatro cores diferentes. Agora se você fosse comprar um quarto de tinta de cada cor separadamente, provavelmente você ia gastar uns R$ 380,00. Às vezes, 10 vezes mais caro do que a gente gastou hoje. Então vale a pena prestar atenção e começar a aplicar daqui pra frente. E o último material que a gente vai precisar é a nossa fita crepe. Ela vem com 50 metros. A minha parede tem 4 metros por R$ 2,90 de altura. Então dá tranquilo, eu consegui forrar toda ela por volta e ainda fazer o nosso desenho. Ah, óbvio, vocês já devem estar se perguntando, o cara tá pintando tudo com a mão? Não, gente. Tô usando aqui um rolinho e um pincel que eu tô usando há quatro vídeos. Então toda vez que você terminar de usar, já lava eles, porque eles duram sim. Tô há um mês usando o mesmo pincel e o mesmo rolinho. Então eles não tão inclusos na nossa conta de R$ 47,50. E agora a única dica que eu vou dar pra você na hora que a gente começar a fazer o desenho com a fita crepe, lembre-se de fazer proporcionalmente a separação de tintas pra não faltar na hora que começar a pintar. E é isso aí. Agora o nosso primeiro passo é passar a fita crepe em volta de toda a parede, nas tomadas, e aqui no meu caso também no ar-condicionado. Eu não quero pintar ele, nem as tomadas, nem as paredes laterais. Depois disso eu comecei a passar as fitas pra formar os desenhos com triângulos grandes. Nessa hora a gente tem que tomar cuidado, fazer bem devagar e com calma pra fita não ficar torta. Em seguida já comecei a dar a primeira de mão nas cores que eu fiz, conforme mostrei nos vídeos anteriores. Esperei secar no mínimo 3 horas pra dar a segunda de mão e dessa forma delicadamente retirei as fitas e resolvi deixar a faixa branca, delimitando o espaço de cada triângulo pintado. Pausa pra mais um recadinho importante. Presta atenção. Maridão tá reclamando de dor? Dor nas juntas? Ih, é você minha amiga que tá aí toda dói, 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 creque, creque. Levantou do sofá e... Tati, meu Deus, tá difícil aqui. Vamos resolver esse problema? Porque ninguém merece viver com dor. E o Condroleve, ele é um tratamento natural, sem contraindicação, que vai te ajudar a se livrar das dores. Olha só o endopoimento. Como eu já tenho artrose já há alguns anos, faço tratamento, né? Assisti na televisão, ver a propaganda, eu resolvi experimentar. E comecei a tomar. Eu me senti com ele, depois de mais ou menos um mês e pouco, senti a reação desse Condroleve. E o tempo. Eu tomo o Condroleve exatamente há oito meses. E comecei a perceber os resultados após quatro meses, né? Agora faço bucuração, faço blocos. Já faço caminhada numa boa. Então, recomendo bastante esse produto. Quero continuar tomando o Condroleve, porque ele é maravilhoso. É muito bom, entendeu? O único capaz de te ajudar na regeneração da cartilagem. Quer se livrar das dores? Condroleve. Peça seu kit completo, parcela em até 10x100 juros no cartão de crédito. Não tem cartão? Não tem problema. Pode também pagar no boleto bancário. O frete é grátis para qualquer cidade do Brasil. Mas tem que ligar agora e falar que assiste ao Arte Brasil. E tem presente, nossa bolsinha térmica, tem sempre essa moedinha. Quando você aciona, ela solta a substância, aquece e promove aquele alívio imediato. Presente da Eleve para você. Liga a condição especial, só nesse final de semana. Parcelem até 10x100 juros. Frete por nossa conta. Você paga exclusivamente pelo valor do produto. 0800-022-4064. 0800-022-4064. Condroleve. Viva a vida mais leve. Adquira já. E agora chegou a hora que eu adoro no programa, que é o nosso quadro de culinária. Sempre trazendo opções deliciosas para a gente conseguir variar o nosso cardápio de todo dia. Roda a vinheta, diretor. Oferecimento Frigigold. As panelas que não utilizam óleo. A Aida já está conosco e hoje tem polpetone recheado. Seja muito bem-vindo, Aida. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada, muito obrigada. O prazer é meu estar aqui com vocês também. Já tô salivando. Ai, o aroma tá maravilhoso, né? Tá gostoso já. E olha a apresentação do prato, gente. Que espetáculo. Muito gostoso, né? Uma boa massa pra acompanhar. E é legal que a proposta também é um molho rústico. Isso. Que você faz assim num papo. E hoje em dia a gente tem que pensar nisso. Em praticidade, economia, tempo, tudo, tudo, tudo. Por isso que hoje esse polpetone vai ser maravilhoso. Quando a gente começa, quando a gente fala em polpetone, a gente pensa em quê? Óleo. Óleo. Pelo menos um litro de óleo, não é mesmo? Aqui nós vamos fazer sem usar uma gota de óleo. Zero óleo. Zero óleo. Nossa saúde agradece. Ah, sim. Por isso que você tem que escolher os seus utensílios prioritários. Fundamental. Então eu tenho aqui meio quilo de carne, eu vou acrescentar um pãozinho demolhado, amanhecido e demolhado, que eu já coloquei na água e já espremei bem. Eu trouxe um pouquinho a mais, mas eu não vou pôr todo, tá? Tá. Só pôr um pouquinho aqui pra gente poder fazer a nossa mistura. Vamos levar cebola e alho, tá? Eu já tenho os dois batidos aqui, eu já trituro os dois juntinhos, tá bom? Perfeito. Salsinha, cheiro verde, umas três colheres mais ou menos de sopa de cheiro verde. Um ovo, que é pra dar a liga. E o sal, que o sal a gente nunca põe em quantidade porque vai de acordo com as suas necessidades em casa. O paladar, né? É, o paladar. Mesmo porque a gente já tem aqui os temperos, que eles é que vão realmente dar sabor no nosso alimento. A gente acha que é só o sal. O sal, sim, ele realça. Mas, na verdade, o que dá sabor são os temperos que a gente usa. Então aqui nós vamos misturar tudo isso aqui muito bem. Adoro receitinha assim, Kelly. Não, é só juntar tudo. Sem contar que o polpetone pode ser um prato, pode ser tanto o prato principal quanto o acompanhamento. Como você falou, numa massa. Você põe ele numa massa, tá ótimo. Agora, você não quer fazer a massa, você pode assar uma batata, assar uma salada. Já é uma refeição completa. Agora não vai ter jeito. Nós vamos ter que trabalhar com as mãos pra dar a liga. E lembrando, gente, que a receitinha completa também, em relação de todos os ingredientes, nós vamos disponibilizar em todas as nossas redes sociais. É só acessar arroba Programa Arte Brasil. Tem perfil no Instagram, tem a página no Facebook. E você também consegue rever todas as nossas dicas, todas as nossas aulas e participações através do nosso canal do YouTube, todos os contatos no vídeo. É isso aí. Bom, aqui a minha massa já deu a liga, tá? Ela fica bem macia mesmo. Então você, mais ou menos, você divide de acordo com a sua família. Eu gosto de dividir em seis pra ficar num tamanho bom, generoso e gostoso, né? Aí, o queijo que eu usei aqui, eu fiz a opção pelo prato. Mas você pode escolher o queijo da sua preferência. Um queijo mais forte, como um gorgonzola, fica muito bom também. Ah, não, eu prefiro um queijo Minas. Então, pá, um queijo Minas você pode usar também. Bom, modelando os nossos polpetones, vamos lá. Aí eu vou passar na farinha de rosca, não precisa do ovo, tá? É só a farinha de rosca mesmo. É, eu ia perguntar, foi direto na farinha de rosca. Direto na farinha de rosca. Porque eu quero apenas que ele dê uma leve crocância, tá bom? Que é o môndega mesmo, você não, 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 um pana, como a gente fala, né? Aqui. E trago pra nossa maravilhosa frígica. E reparem, gente, enquanto o nosso polpetone fica aqui, também na frigideira, nenhuma gota de óleo. Por quê? Porque não gruda. Então, é saúde e sabor aí pra sua mesa. Volto já aí, Deliria, deixa eu aproveitar e falar. Sim, sim, enquanto isso eu vou trabalhar. Não é, Daniel? Isso mesmo. Sabor e saúde é o que a gente quer. Que coisa boa. E tá aqui pra você, ó. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Deliria, um abraço, prazer em ver ela aqui também. Um grande abraço pra você que está nos assistindo aqui. Isso aí tem... Olha, tá ficando top. E essa é a melhor. Eu sempre faço as preparações em casa, posto lá no Instagram. As meninas sempre comentam, Tati, que legal, não grudar. A gente dá pra fazer de tudo aqui. E aí muitas mães questionam, né? Ah, mas tem comida que meu filho não abre mão, Tati. Ele adora uma batatinha frita. Aqui a gente tá assistindo à tarde, acompanhando a TV Aparecida. A gente quer uma pipoquinha. Você consegue fazer tudo isso na Frigigold sem óleo. Sem uma gotinha de óleo. Sabe por quê? Porque nada gruda nas panelas Frigigold. Maravilhosa. Olha, lembra as histórias das nossas avós que ia na beira do rio arear panela com areia? Ai, ninguém merece, gente. Isso é coisa do passado, gente. Olha só a tecnologia alemã da Frigigold aí na sua casa agora de maneira prática. De maneira que você vai promover a praticidade e a saúde da sua família. Olha só que legal essas imagens, né? Você está vendo aí com outra panela o leite grudou, grudou e a gente veio com um papel leite. Gente, leite era a coisa que tinha que ficar de molho quando queimava o leite, não era? Agora com as panelas Frigigold não vai ter nada disso. Você vai fazer as melhores receitas, as melhores receitas para promover a saúde da sua família de maneira prática. E o melhor de tudo, sabe o que é? É o preço. Pode jogar? Vamos jogar? Ai, adoro. Vou jogar. Mais uma? Mais uma? Não em cima. Pronto. Gente. Não quebra. Não quebra. Panela de vidro que não quebra. É tecnologia alemã. Tem essa proteção. Só Frigigold faz isso por você. Vou explicar aqui. Aqui tem esse revestimento cerâmico. Que é uma tecnologia incrível. Que obviamente nada vai grudar. Agora vira aqui, olha. São cinco camadas de titânio. Olha só que coisa linda. O fundo dessa panela. Isso daqui permite a distribuição do calor em toda a panela. Ou seja, não tem esse negócio de queimar. Vai economizar energia para quem tem um fogão elétrico. E também o fogão a gás. Vai economizar porque é uma panela que economiza. Agora o melhor de tudo. Nós falamos de saúde, falamos de praticidade. Que é o nosso bem mais importante. A nossa saúde e praticidade. O melhor de tudo é que está com preço acessível. Nós fizemos uma promoção exclusiva agora. Oba, tem que ligar já. Agora, nesse programa, para essa receita que a Ideli está fazendo. É uma promoção incrível para você ligar agora no telefone. Ó, telefone. E comprar com preço bom. 4.003. 42.20. 4.003. 4.002.20. Liga agora e faz essa reclamação. Eu quero o desconto dessa receita aí do programa da Ideli. A Tati falou que tem desconto e presente. Porque você merece. Vai ter presente. Você vai receber essa panela, você vai receber presente na sua casa. E o desconto, garantido. Frigigold, para a sua saúde ficar melhor com um precinho acessível. 4.003. 4.002.20. É essa que eu tenho em casa. É essa que eu uso. É essa que eu recomendo. Obrigada, Daniel. Tudo de bom. Ideli, nosso polpetone já está ali. E o cheirinho? Eu já dei uma virada nele. Olha como ele já começa a dourar mesmo sem uma gota de óleo. Aqui ele vai levar mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Olha aqui. Rapidíssimo. De cada lado. Eu prefiro fechar, porque aí ele dá aquela consistência como se fosse um forno. Vamos para o nosso molho rústico então? Bora lá. Então o que eu vou precisar para o nosso molho rústico? Alho sem nada de gordura, tá? Eu vou dourar esse alho aqui. E a gente vai vir com 4 tomates sem peles e sem sementes, grosseiramente picado. Olha ele aqui. Olha, olha já que delícia. Olha. Olha, minha amiga, essa imagem. Que imagem maravilhosa, né? Vamos colocar ramos de manjericão fresco. E aí vocês vão sentir um aroma assim. Esse é o famoso tomate pelado. Tomate pelado, exatamente. E o polpetone que muita gente acha, né? Que é uma receita italiana, não é italiana? Começou lá na Pérsia. E quem trouxe para o Brasil foram os portugueses e não os italianos. Tá vendo? Aqui é só a gente esperar ele cozinhar uns 2, 3 minutinhos e já está pronto. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso polpetone, como ele deve estar. Eu coloquei na frigideira, né? E abafei. Tampou. Tá, virei e abafei. E agora a gente vem aqui, olha só. Aqui ele já está pronto. Tô vendo um queijinho ali. É, deixa eu só tirar essa tampa pra cá. Vamos lá. Eu vou pôr o seu prato agora. Por favor. Aqui. Um só pra você, tá bom? Que eu acabei fazendo um só. Tá ótimo. Tá ótimo. Uma outra coisa que eu não falei, mas se sobrar massa e se você não quiser fazer todo, você pode congelar, tá? Pode congelar por até 3 meses que ele fica maravilhoso. Ah, que legal. Você modela ele. Você modela, passa na farinha e congela. E vai pro freezer. Vai pro freezer. Gente, olha que espetáculo. Servida? Com certeza. Ai, melhor hora, gente. Ah, que espetáculo. Deixa eu abrir e mostrar pra vocês. Olhem que belezura esse queijinho. Estica, estica. Vou pegar um pedacinho só do polpetone. Adoro, gente. Molho de tomate, mas com tomate mesmo, né? É outro sabor. Olha aí. Espia. Espia aqui, minha amiga. O puxa, puxa. Estica, estica. Comida de verdade. Sempre como ela trabalha bem o alimento por dentro também. Maravilhoso, né? Não, ficou perfeito dentro, né? Gente, é de gode demais. Ainda bem que tem mais carninha ali pra gente agilizar a produção aqui, gente. Não vai dar pra congelar esse, né? Porque a equipe vai querer... Não vai, não vai sobrar pra congelar, não. Maravilhoso, Ideli. Olha, e tem repeteco. O importante, sem uma gota de óleo, isso que é incrível, né? E olha dentro, gente, tá vendo? Uns minutinhos ali na Frigigold. Tampa, abafa, ó. A carne fica no ponto. E aí, Ideli, como sabia que eu gosto ainda dessa casquinha mais crocante, deixou ainda um pouquinho mais de tempo pra selar bem saborosíssimo. E agora aquela que ficou aqui, que eu fiz, você olha, só passar um papelzinho, tá pronto. Pra você usar novamente. Arrasou. Não é maravilhoso? Ideli, muito obrigada. Muito obrigada a você. Amei. Volte mais vezes, por favor. Com certeza. Fim de expediente por aqui. Termino sempre agradecendo pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje eu também quero muito agradecer a Loja Setor. A loja que veste o Programa Arte Brasil e que tá sempre comigo no estúdio ou aqui em casa. Nas redes sociais depois eu compartilho, tá bom? Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia. Um ótimo restinho de final de semana pra vocês. E que a nossa semana seja linda, leve e abençoada. Fiquem com Deus e com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Beijo. Tchau. 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 Tchau.